Sagitário. Esse signo quer ser livre e curtir a vida. E não tem medo de experimentar, se aventurar e arriscar. Sagitário pode tatuar seu lado otimista, suas experiências, viagens e desejos. Tudo de um jeito descontraído, divertido e alegre. No Facebook, eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!